Oi, se você não me conhece, meu nome é Bárbara Montechiari. Normalmente eu me apresento como Babi Montechi, mas o assunto desse vídeo eu acho que não cabe nem apelidos. Recentemente o consulado alemão fez um post falando sobre o nazismo e como as crianças alemãs hoje em dia são ensinadas, o que aconteceu nesse nosso período histórico. E alguns brasileiros começaram a falar que o post estava errado. Que o nazismo na verdade não era de extrema direita, era esquerda. E teve gente até contestando que o holocausto realmente existiu ou que matou tanta gente quanto se fala. Eu queria entender porque o brasileiro é tão fissurado na teoria da conspiração. A gente tem tantos documentos históricos, tantas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, e aí é bem alguém e fala esse tipo de coisa. Eu não quero vir aqui entrar num debate se nazismo é de extrema direita ou de extrema esquerda, porque eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo até do post foi uma reação com as movimentações neonazistas que aconteceram recentemente na Alemanha. O motivo principal disso tudo é fazer com que a gente entenda o que aconteceu para isso nunca mais se repetir. Muita gente morreu só por ser quem elas eram, sabe? Só para ter a descendência que elas tinham, só por gostar de quem elas gostavam, tipo homossexuais e só por ir contra as ideologias do governo de Adolf Hitler. E toda essa manifestação e debate em volta desse post me fez lembrar de um professor meu de história geral chamado Eduardo Bueno. Ele foi um professor espetacular que eu tive na época do meu ensino médio. As aulas dele eram um verdadeiro espetáculo, assim. Ele criava personagens, ensinava em sala de aula. E eu lembro que nessa aula sobre Segunda Guerra Mundial, quando ele foi explicar o que era o nazismo, antes dele falar qualquer coisa, ele começou a perguntar várias coisas para a gente, né, em sala de aula. Então eu sei que depois de uns 10 minutos o professor falou, tá vendo? Em 10 minutos eu fiz vocês concordarem com as ideologias nazistas. Normalmente, na nossa história, a gente estuda o lado vencedor. Dificilmente a gente para para pensar no que aconteceu para o lado perdedor chegar a perder, né? E foi mais ou menos isso que esse meu professor fez. Ele fez a gente entender como é que os alemães chegaram ao nazismo. Como é que a população aprovou essa ideologia, esse governo. E pensando nisso, eu resolvi trazer aqui alguns livros, alguns quadrinhos que falam sobre o nazismo, que falam sobre o holocausto, porque eu acho que é muito importante a gente refletir sobre esse assunto. Mas antes de eu começar a falar desses livros, desses quadrinhos, eu quero fazer uma contextualização. Para me basear nessa parte de contextualização, eu usei um livro do Cláudio Vincentino, que é um autor que escreveu o livro que eu utilizei para estudar durante o meu ensino médio. É importante para entender como o nazismo ganhou força, a gente entender que a Alemanha foi do lado perdedor da Primeira Guerra Mundial. E como consequência, a Alemanha teve que pagar uma espécie de indenização para a ONU por essa guerra, pelas consequências dessa guerra. E isso humilhou a nação alemã. E depois disso, a gente também teve a crise de 1929, que foi uma crise internacional. Não quero entrar muito no mérito do que foi a crise de 1929, como aconteceu a Primeira Guerra Mundial e quais foram as consequências. Mas acontece que a população estava vivendo uma crise financeira absurda, muita gente desempregada passando fome, uma desmoralização diante do ambiente internacional por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, eles vinham caminhando para um governo mais totalitário, para um governo que demonstrasse confiança no que estivesse fazendo. Calhou que esse governo foi o governo de Hitler. O Hitler fazia parte do Partido Nacional Socialista, e só porque é socialista não quer dizer que eles eram socialistas, né? Do socialismo. E para o governo dele, ele se baseou nos seus próprios ideais, que ele escreveu no seu livro Minha Vida, né? E esses ideais formavam um governo totalmente totalitário, significava que o partido tinha mais poder que o Estado, né? Não tinha nenhuma lei acima deles. Era um governo totalmente nacionalista, então não existia o indivíduo, existia somente o coletivo. A individualidade não era uma questão a ser trabalhada. Então, a gente consegue entender por que que tantas pessoas diferentes foram levadas para esse campo de concentração, né? Homossexuais, judeus... E aí a gente entra em outra questão do nazismo. Como ele tinha uns ideais muito nacionalistas, muito ligado à terra, à nação, os judeus, que são uma nação que não necessariamente tem uma terra fixa, né? Todas as questões políticas e religiosas por trás da terra, que é Israel. Então, o Hitler não conseguia ver os judeus como uma nação, né? Como alguém que merecesse respeito. Porque eles não tinham terra, então eles não eram ninguém. E claro que era um governo totalmente autoritário, então ele mandava, ele que impunha as regras, e se você não respeitasse, aí eles vinham com um poder militar em cima de você. O nazismo também foi um ideal de governo que surgiu em contraposição ao comunismo, que na época estava explodindo, crescendo absurdos, com a União Soviética. Diante de tanto da crise financeira e da crise do ego, por falta de uma palavra melhor, Hitler acabou tomando posse do Estado e estabeleceu um governo nazista. E começou a perseguir todos aqueles que tinham algum tipo de oposição a esse governo, né? Aqueles que não aparentavam ser da raça ariana, os judeus, aqueles que iam contra a ideia do coletivo, do que é o seu coletivo, que eram individualizados, aqueles que eram homossexuais, aqueles que eram comunistas. Nesses campos de concentração, as pessoas trabalhavam, né? Acho que o intuito de quando isso tudo começou era fazer com que prisioneiros trabalhassem. Isso ganhou uma distorção absurda. Tão absurdo que um dos principais campos de concentração foi expandido em determinado momento, porque não cabia quantidade de gente que era levada pra lá e não davam conta de matar tanta gente que eram sentenciadas à morte. Então a gente teve o campo de concentração de Auschwitz I e depois eles criaram o campo de concentração de Auschwitz II. Nesses campos de concentração, que eram milhares, Auschwitz é um dos mais conhecidos, também existia um tipo de pesquisa científica em cima desses prisioneiros. Eles não só recebiam muito pouco comida e viviam à beira da inanição, com riscos de pegar tifo por causa dos piolhos, da quantidade de piolhos que eles tinham, por causa do trabalho forçado e pesado que eles sofriam, dos maus tratos, né? Qualquer coisinha era motivo pra matar alguém. Eles também tinham um campo de pesquisa científica e eram usados como cobaias. E esse é um lado que é retratado em vez de vingança, que é esse quadrinho super conhecido, super renomado, do David Lloyd e do Alan Moore. Esse quadrinho aqui conta a história do V, que é o protagonista, e ele é um sobrevivente de um campo de reabilitação, onde pessoas que iam contra as ideias do governo fascista da Inglaterra eram levadas e lá elas sofriam diversos abusos, né? Eram cobaias de pesquisas científicas e o V foi uma dessas pessoas. E aí ele começa a lutar contra o governo fascista que governava na Inglaterra. A história do V tem um embasamento histórico real que realmente aconteceu. Mas aí a gente fala um pouquinho mais disso em outro vídeo. Se alguém tiver interesse, tem resenha no blog, eu vou deixar o link aqui nos cards ou na descrição do vídeo. Um livro que também fala sobre essa parte de pesquisa científica é Lobo por Lobo, da Ryan Grosin. Essa história aqui é uma história de fantasia, mas que é totalmente baseada na história da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Esse livro aqui, ele fala como se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então, todos nós estaremos vivendo num grande governo nazista. E a personagem principal é uma cobaia desses experimentos científicos. E acaba que ela consegue, como consequência, né? Desses experimentos, ela descobre que ela consegue se transformar em quem ela quiser. Tipo, uma mística de X-Men. E agora eu quero falar de um autor chamado John Boyne. Ele escreveu esse livro, que é o Menino do Alto na Montanha, que conta a história desse garotinho judeu que é escondido dentro da casa de Hitler sob um pseudônimo alemão, né? Pra Hitler não perceber que o menininho que vivia dentro da sua casa como serviçal, na verdade, era um judeu. E ele mostra, a partir da perspectiva desse menininho, como a cabeça desse garoto foi totalmente transformada pelas ideologias nazistas, né? Esse autor também é muito conhecido pelo Menino do Pijama Listrado, que conta a história dessa família alemã, que é formada pelo pai, pela mãe, duas crianças, uma menina e um menino. E essa história é contada a partir da visão do menininho. E o pai faz parte do exército alemão. E o Hitler acaba nomeando esse pai pra controlar um dos campos de concentrações. Então a família toda se muda pra perto, né? Praticamente vizinhos desse campo de concentração. E esse menininho acaba fazendo amizade com um judeu que vive nesse campo de concentração. O final desse livro é devastador. A gente pode mencionar também o Menina que Roubava Livros, que é um livro que conta a história da Lizzie, que é uma menininha que é separada da sua família e vai viver numa casa como se fosse filha dessa mulher que não é a mãe dela. Então é óbvio que a Lizzie é uma judia e tá tentando fugir aí dos nazistas também, né? Ah, mas você só tá falando de livros de ficção. Não podemos deixar de mencionar que é o ícone mundial da Anne Frank. Que essa minha edição é bem balinha porque era o do meu pai. Foi essa menina que existiu. O problema desse diário é que a gente não sabe o quanto esse diário foi editado. Mas, de fato, foi uma menina que sobreviveu durante muitos anos aí de guerra e de perseguição aos judeus. Mas que infelizmente acabou sendo pega. E morreu na câmera de gás, né? E por último temos Maus, que é esse quadrinho super renomado que ganhou o prêmio Pulitz, como dá pra ver aqui na capa. E ele é um quadrinho meio autobiográfico. Ele conta a história desse cara chamado Artie, que resolve entrevistar o seu pai, que é um sobrevivente de Auschwitz. E esse quadrinho narra desde quando o nazismo começou a crescer, a tomar realmente posse, como um governo. E desde o momento em que os judeus começaram a ser perseguidos, começou de uma maneira muito sutil, até quando o burburinho do que acontecia em Auschwitz já estava solto pelas ruas, todo mundo sabia o que acontecia. E é um quadrinho que é super válido todo mundo ler. Ele é um quadrinho pesado. O Jovem Nerd também fez um vídeo mostrando o campo de concentração em Auschwitz, que hoje em dia é aberto pra visitação, pra conhecer a história. E ele mostra vários lugares que são mencionados e retratados nesse quadrinho aqui. Outra sugestão é a lista de Tindler, que conta a história desse cara que ajudou muitos judeus a fugirem da perseguição durante o governo nazista. Ou, se vocês ainda não conhecem, vocês podem jogar aí no Google o nome de Nicholas Winton e descobrir o que ele tem a ver com mais de 669 crianças judias. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau!